Dois discípulos que estão deixando Jerusalém, deixando a comunidade e se afastando para um lugar pouco conhecido, chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Estão tristes, estão sem esperança. Esperávamos que fosse ele, agora não esperamos mais. Que coisa triste quando alguém perde a esperança. E seus olhos estavam, e por que que estavam tristes? Porque estavam escandalizados com o que aconteceu com Cristo. O sofrimento, a humilhação, a cruz, tudo que se... Só que eles não perceberam, eles relatam que as mulheres foram no túmulo, não encontraram o corpo, uns anjos falaram que ele estava vivo, os apóstolos foram lá e viram que estava daquele jeito, mas ninguém viu a ele. Eles relatam os acontecimentos todos, mas dizem que seus olhos estavam impedidos de enxergar. Então, irmãos, essa passagem linda que São Lucas descreve, esse encontro desses dois com Cristo ressuscitado, é a caminhada da fé, por etapas. A caminhada que eu e vocês temos que fazer. Vocês viram que desses discípulos, um tem nome, Cleofas, mas o outro não, porque o outro é você, sou eu, que muitas vezes não entendemos a nossa história, estamos escandalizados, tristes, com os olhos fechados, não conseguimos enxergar Cristo na nossa vida. Por isso que essa palavra hoje nos convida a conversão, a sairmos, como esses dois apóstolos, da tristeza para a alegria, da cegueira para a visão. Quando Cristo parte o pão, os olhos deles se abrem, e eles reconhecem que Cristo está vivo, caminhando junto com eles, e passar do isolamento, porque eles estavam se afastando da comunidade, para a volta à comunidade, volta à igreja. Eles voltam para Jerusalém. Muito bem, irmãos. Então, aqui eu falei, é a conversão por etapas. A primeira coisa que Cristo faz com eles, caminhando, Cristo os interroga, para que eles falem, ponham para fora aquilo que os angustia e que os faz tristes. Jesus dá uma de bobo, de quem não está sabendo de nada, por que vocês estão discutindo, conversando pelo caminho? E eles falam, primeiro dão uma bronca, você é o único forasteiro, o único estrangeiro, o único peregrino, que não sabe o que aconteceu, está por fora de tudo. E ele fala, o que aconteceu? E deixa eles falarem. Como é importante, irmãos, falar. A psiquiatria, a psicologia, já descobriu isso há muito tempo. falar, pôr para fora, pôr para fora, aquilo que me angustia, aquilo que me faz sofrer, aquilo que me impede de ser feliz. Ele os escuta, Cristo os escuta pelo caminho. E depois ele fala. aqui estão as duas partes principais da missa. Jesus que explica as escrituras, tudo que Moisés, nos profetas, dizia respeito a ele, ao sofrimento do Messias, que para entrar na sua glória, tinha que sofrer. Ele vai dizer para eles, não era necessário que o Filho do Homem sofresse para entrar na sua glória e vai explicando para eles a escritura. E depois, no fim, eles vão dizer, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, porque a palavra de Deus está cheia do amor de Deus, da sabedoria de Deus, está cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um fogo que devora. Por isso, ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. A primeira parte da missa, a liturgia da palavra e a humilha, aquilo que Cristo faz, atualiza para eles aquela palavra. E, então, primeira parte, Cristo os escuta. Segunda parte da conversão, Cristo fala. Escutar a Cristo na palavra de Deus. Terceira coisa, Jesus faz que vá embora, finge que vai prosseguir o caminho e eles suplicam que ele permaneça. Fica conosco, Senhor. A noite está caindo, o dia está indo embora, fica conosco. o desejo de que Cristo permaneça com a gente. Como é importante isso, irmãos. O amor tem essa dupla via, não é? Não basta só que Cristo nos ame, é preciso que nós desejemos a ele. E Cristo entra na casa e se senta à mesa com eles. atende o desejo deles. Como atende os teus desejos. E se revela também a você, a mim, na medida do nosso desejo. ou não é? Ou não é? Legenda Adriana Zanotto